Seis filhos e 24 anos de casamento. Agora, dona Lindinalva vai ter que viver de lembranças e de muita dor. O marido dela foi assassinado e a filha do casal teria participação no crime. Segundo a polícia, o agricultor Geraldo Rivaldo de Aguiar, de 45 anos, foi morto a tiros e a golpes de arma branca, na lavoura em que ele trabalhava. A viúva falou que duas horas antes do crime, a filha esteve em casa à procura do pai. Como ele estava dormindo, ela foi embora e teria xingado ele. Depois, ela teria dito por telefone que iria para João Pessoa. Aí chegou aqui em seguida de novo, despedido do pai e de mim, que ia trabalhar em João Pessoa. Sabia se ia ver ele mais, né? Aí foi embora, foi para o Rosado, meu menino. O senhor não imaginava que pudesse acontecer? Não, mas já não. Pensava que ela ia dar a bênção mesmo, né? Porque jamais mais dá nada. A relação entre pai e filha não era das melhores. Ela estava pressionando para ele dar um dinheiro que ele havia juntado recentemente, referente a uma venda de um gado. E o pai era uma pessoa que vivia do trabalho, controlada, e não queria dar esse dinheiro a ela. Para nossa surpresa, as informações mais aprofundadas é de que ela realmente participou na execução. Ela estaria armada com um punhal e teria desferido algumas apunhaladas na vítima, no próprio pai. O que foi que aconteceu na tarde de ontem, Rosângela? Matou meu pai. Por que você resolveu matar seu pai? Porque eu estrepado ou safado. Como foi que você matou ele? De facada e tiro. Você chegou lá? Como foi que você conversou? Desci da moto. Mãe, bênção. Adeus, minha mãe. Nunca mais vou ver a senhora, não. Eu amo a senhora muito. Fico sabendo disso. Aí já fosse... Eu vou fazer para o senhor fundou. Aí já fosse para cima dele? Pode jogar? Pode jogar? Já foi para cima dele e já atirou? Já foi para cima dele, atirei e meti o punhal na garganta dele, atrás de cortar o pescoço e não cortei. Então eu vou dar uma chaca. Você se arrependeu? Nenhum filho não me arrependo. Mataria de novo. Beberia o sangue inteiro de novo. Beberia não, eu bebo. Só basta ter. Mas por que essa raiva toda do teu pai? Porque ele misturou o povo. Então você não está arrependido de hora nenhuma? Nenhum tigo. E esses dois rapazes, qual a participação dele? Qual a participação dele, desses dois rapazes? Nenhum, só porque eles só foram me levar mesmo. E de que era as armas? Pode jogar? Deles. Então você não matou seu pai, você matou uma pessoa que te chupou. Não matei meu pai, que ele é meu pai. Meu pai é Deus do céu e pai tio somente. Aquilo ali para mim era um lixo. Tu morou na casa dele há quanto tempo? Para ele. Quer dizer que... Eu moro só até os sete anos aqui. Nem até os sete anos, que quando foi com dois anos ele me mandou embora para a casa da minha tia. Quando foi com doze anos eu saí de casa, até hoje. Então tu não se arrependeu? Não me arrependo nenhum. É verdade que tu bebeu o sangue dele? Está bebendo? E ainda... Doce. O sangue dele era doce? Doce. Então não está arrependido? Faria tudo de novo? Fazer o que, doutor? Vamos mentir para quê? Não está arrependendo, não. Tá bom, obrigado.